Está sendo velado o corpo do policial civil morto a tiros no mega assalto que chocou Aracatuba e toda a região. No velório, muita comoção. Familiares, amigos e autoridades foram dar o último adeus ao policial do Gói, Grupo de Operações Especiais André Luiz Ferro, de 37 anos, morto a tiros em Aracatuba. Segundo informações da polícia, ele estava de folga, mas foi convocado durante a madrugada para ajudar no combate aos criminosos. Antes de se dirigir para a sede da delegacia seccional, o policial estava a caminho da casa dos pais, que moram próximo à empresa que foi alvo dos bandidos. Ele estava na calçada quando foi atingido. André era policial há pouco mais de três anos e pai de três filhos e conhecido pelo bom humor. É uma pessoa formidável, um rapaz muito bom filho, muito casou, muito bom marido, um bom pai. É coisas boas que eu só posso falar dele. Desde criança eu conheço, foi criado junto com meus filhos. Uma pessoa excelente. Está todo mundo sentindo, sentindo realmente essa tragédia que ocorreu aqui na cidade de Aracatuba. O enterro do policial vai ser realizado amanhã de manhã na cidade, em um cemitério particular.